Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um sabão em barras com sal e oxigenado Olha que receita linda pessoal, com 3 litros de gorduras fizemos 33 barras de sabão Super espumante, aquele sabão que não danifica as cores nas roupas né pessoal E dá aquele brilho nos alumínios, super espumante Então vamos lá para o passo a passo Então vamos lá pessoal para a receita né Nós vamos usar aqui hoje 2 litros de sebo e 1 litro de óleo usado E hoje nós vamos fazer um sabão de sal com água oxigenada pessoal E o sal a gente dissolveu aqui na soda, a gente colocou 5 colheres de sal Colocamos aqui para dissolver junto com a soda pessoal já para derreter o sal né Porque o sal é mais difícil de derreter o sal né, dissolver ele Então ele está aqui com mais facilidade, a gente vai conseguir diluir ele aqui né E a função do sal na receita pessoal é para proteger a cor das suas roupas né Quando você utilizar esse tipo de sabão, tanto para lavar vasilhas como para lavar roupas né Nós vamos usar 2 litros e meio de álcool etanol, aquele álcool do posto Se você for usar álcool daquele que você compra em farmácia ou supermercado É, pode ter que ser o 92% acima pessoal para sabão e barro, 70% não serve Vamos utilizar 500 ml de detergente pessoal, esse aqui glicerinado né É, 250 gramas de açúcar e 250 ml de água já está aqui dissolvido E um frasquinho de água oxigenada, 20 volumes Pode ser o de 40 ou de 10 né pessoal, qualquer concentração ou 30 né Então para iniciar aqui, vamos medir aqui o álcool pessoal Para a gente já colocar aqui e iniciar a nossa receita né É uma receita rápida para fazer O sabão de álcool é rápido né pessoal Fica ótimo, sabão de alta qualidade E a gente consegue fazer ele bem rapidinho né Então a gente já, a partir do momento que começar a colocar aqui pessoal A gente já vai mexendo né Então vamos já mexendo para unir aqui o álcool com as gorduras né Se tiver banha usada pode ser junto consigo pessoal Só com a banha usada e o óleo usado não dá certo o sabor, ele fica mole Porque a banha suína pessoal, ela é uma gordura mole Então o sabão não fica duro Dá para fazer sabão sem álcool pessoal e fica ótimo Então aqui 500 ml a gente colocou né E vamos aqui colocar o último pouquinho de álcool né Mais 500 ml de álcool Então aqui fica excelente com essa quantidade pessoal Então vamos misturar aqui para unir aqui tudo né Ficar bem unido Para quando a gente colocar a soda aqui pessoal não dá problema né E a soda vocês tomam cuidado que o sal Ele demora um pouco a dissolver pessoal Não dissolver o todo não né Então aqui a gente já deixou descansar aqui uns 40 minutos pessoal E já está quase todo dissolvido o sal Você dá essa mexidinha aqui Já para ele misturar aqui e a gente colocar Aqui tem 450 gramas de soda pessoal Não sei se eu falei aqui a quantidade de soda São 450 gramas de soda Eu dissolvi em 600 ml de água né E na água como eu falei eu adicionei 5 colheres de sopa de sal Então vamos colocar tudo aqui Já colocamos né pessoal E vamos mexer até o nosso sabão saponizar né E não para de mexer pessoal Depois que a gente colocou aqui ó Até ela acontecer as reações aqui Você vai mexendo E vai observando o ponto pessoal que dá E o sabão de álcool ele não é tempo Você tem que observar as reações que vai acontecer aqui Durante o vídeo Olha aí já mudou de cor né Isso aqui é uma das reações químicas que acontece É o início da saponização Que a soda está transformando essa gordura pessoal em sabão E ele começa a espumar depois Aí quando ele começa a espumar Você vai observar o ponto de vela do sabão Que é aquela natinha que ele forma Quando você levanta a colher Ele forma uma nata né Então aquela nata ali a gente chama de ponto de vela Porque parece aquela quando está pingando a vela né Que está derretendo vela Então por isso a gente chama de ponto de vela E olha aí pessoal Ainda não faz esse ponto de vela Aquele forma uma natinha Está bem fraquinho Mas já está chegando no ponto E vai dar um sabão muito bom Sabão bonito né Com oxigenada A gente não costuma colocar água sanitária pessoal Porque aí vai juntar muito produto químico né Vai dar uma reação Separa o sabão né Não fica bom Então aqui a gente vai mexer E ele já está com certeza Aqui ele já está fazendo o ponto de vela bom pessoal Eu vou levantar a pá aqui para vocês verem Olha aí já faz o ponto de vela Mas está mais fraquinho Vamos mexer mais um pouquinho Para você colocar os restantes ingredientes Você observa isso Para você não perder o ponto do sabão né Às vezes você põe E não fez o ponto de vela Aí vai ser mais difícil Para você conseguir esse ponto de vela Aí esse ponto de vela Significa que o sabão A gordura foi toda transformada em sabão pessoal Olha aí Agora ele está com um ponto de vela bom pessoal Desce esse fiozinho aqui né Então aqui a gente já pode misturar o detergente 500 ml de detergente Mexe bastante para ficar tudo unido né Ele forma algumas Porque o óleo nos deixou esfriar um pouquinho É bom trabalhar com ele bem mordo pessoal Mais esperto Para não ter o perigo de detalhar né De engrossar aqui Como a gente colocou sal Ele vai ter a tendência de engrossar mais rápido né E olha aí Mexe bastante pessoal Para dissolver Não para de mexer Porque senão ele engrossa Ele engrossa aqui Ele talha Ele fica feio o sabão né Cheio de mancha Assim de pedacinhos brancos misturados né Daqueles gruminhos Olha aí O ponto de vela ainda está normal Então vamos colocar a glicerina Que são 250 gramas de açúcar Diminuída aqui em 250 ml de água A glicerina é um hidratante pessoal Natural né É um hidratante caseiro Para esse sabão não ressecar sua mão né Quando você utilizar ele Ele não ressecar E depois de colocar todos os ingredientes pessoal Para colocar na bandeja Você observa Você está fazendo o ponto de vela Quando você para de mexer Que se forma uma nata aqui por cima né E só falta agora a gente colocar A água oxigenada pessoal A água oxigenada A gente vai utilizar A água oxigenada 20 volumes Então coloca aqui pessoal Que ela é bem cremosa né Você coloca E mexe bastante Para unir aqui também né Essa água oxigenada Ela é 90 ml São 90 ml de água oxigenada Ela dá aquela clareada No sabão também pessoal E dá alto poder de limpeza né No sabão Então ela vai dar um brilho No alumínio também pessoal Um brilho ótimo E vai render aqui pessoal Essa quantidade aqui Quase que 8 kg de sabão E agora aqui é mexer pessoal E a gente vai observando O ponto de vela Ó Vocês viram que ele forma O ponto de vela normal pessoal Está excelente o ponto de vela Que é uma receita Que tem mais sebo Do que óleo né Então Estamos utilizando também Um óleo saturado Um óleo que foi usado Muitas vezes aí Com frituras De carnes bovinas Suínas né Aves Então está um óleo de qualidade Bem saturado E ele tem sal nele também né Porque é uma fritura de carne temperada né Com sal e tudo Então o sabão vai estar rico em sais E esse sal pessoal É ótimo E sabão caseiro Quando ele conter essa quantidade de sal Pessoal Não danifica a roupa né Ele não desbota a roupa Se desbotar pessoal Mais é por causa da água sanitária Do que pela soda E os ingredientes Os outros ingredientes Que a gente coloca Então esse aqui Como a gente não colocou Água sanitária Ele está excelente pessoal Confiável Super confiável Para você lavar Qualquer tipo de roupa Então vamos observar aí O ponto de vela Normalzinho né pessoal Faz ponto de vela Aqui pessoal Só a gente mexer mais uns minutinhos E colocar nas bandejas né Depois de colocado Da bandeja Você vai esperar aí pessoal De 12 De 8 a 12 horas Pessoal esse aqui No máximo 12 horas Já está duro Para você cortar Depois que você desenformar Você pode cortar ele pessoal E passar o plástico firme Ou cortar e guardar Num tipo de balde Igual esse aqui Com tampa né E ele não vai murchar E não vai perder Aquela cor dele né Você vai ter sabão E por mesa Aquele sabão bonito Da mesma cor Quando você desenformou ele né Então é isso aí Então vamos lá Colocar na bandeja Olha aí pessoal Agora a gente vai colocar Aqui na bandeja Nós vamos colocar Numa bandeja aqui De 7 litros Pessoal Então vamos ver aqui Se vai sobrar alguma coisa né Para a gente colocar Em outra vasilha E olha que cor bonita Vai ficar esse sabão Pessoal Muito bonito né Eu acho que ainda vai sobrar Até muito aqui pessoal Vamos deixar bem cheinho Pessoal Para dar aquela barrona Bem bonita de sabão né Então vamos colocar Esse restante aqui Em outra bandeja Olha aí pessoal Nós enchemos aqui A bandeja de 7 litros E deu mais 9 bandejinhas Dessa forminha aqui Pessoal De 250 ml né Então rendeu bastante Sabão pessoal Ficou ótimo né A receita rendeu muito Então vamos esperar O nosso sabão endurecer Para a gente ver Como que ele ficou Realmente né Então até amanhã pessoal Deus abençoe vocês E daqui a pouquinho A gente já mostra O corte aí Para vocês né Olha aí pessoal Agora a gente vai Desinformar o nosso sabão Né Endureceu Rapidinho pessoal E ficou O nosso sabão Ficou pronto né É o sabão de Sal Com oxigenado Pessoal Ficou perfeito Deixa eu Virar a bandeja aqui Pessoal Para mostrar para vocês Ficou lindo o sabão Com a cor muito bonita Olha que perfeição Pessoal Que cor que ele ficou né Ficou perfeito E está desenformando Nessas bandejinhas Pessoal Muito fácil também Olha que cor bonita Pessoal Ficou muito diferente Né A cor Limão Com a oxigenada Limão não Pessoal É sal Com oxigenada Né Esse sabão Pessoal É ideal Para lavar roupas Lavar roupas Lavar vasilhas Né As louças Então fica perfeito Pessoal Ficou com a cor Muito diferente Muito bonito Né Faz aí pessoal Com aquele óleo De fritura e sebo E ele vai ficar Desta cor aqui Pessoal Você utilizando Aqui os ingredientes Que a gente usou Vai ficar perfeito Pessoal É um dos mais bonitos Que eu já fiz Aqui no canal Pessoal Com certeza Eu quero que vocês Comentem aí Pessoal Que que vocês achou Né Que que vocês achou Da receita Da cor Muito fácil De lado De lado aqui Pessoal Pra gente Já cortar Essa barra Aqui grande Né E fazer As barrinhas Né E ver Quantas deu Essas Essas aqui Das forminhas Pessoal Deu nove Barras Né Então Deu nove Barras De sabão Perfeito Né Então Deixa eu chegar Ele aqui Um pouquinho Aqui Nós já Vamos riscar Aqui Eu já volto Aqui Pra gente Cortar Ele Olha aí Já riscamos Então Vamos cortar O nosso Sabão Olha aí Pessoal Fácil De cortar Né E vamos Ver como Ficou Por dentro Olha que Coisa Linda Né Perfeição Então Vamos cortar Todos E fazer As barras Né Que cor Bonita Ficou Perfeito O sabão Três litros De gordura Né Pessoal Uma receita Pequena Você vai Fazer Aí Pro seu Uso Mesmo Ou Pra vender Também Né Pessoal Ótima Receita Ficou Assim A gente Usou Poucos Ingredientes Né Pessoal Não Colocou Muita Coisa Não Tudo Que a gente Colocou A maioria Tem Casa Né E Ficou Perfeito Então Aquela Receita Pra você Fazer Aí Pessoal Ter sabão Aí Pra Muitos Mês Pra Lavar Roupa Lavar Vasilhas Vai Ficar Perfeito Então Deixa eu Deixar Aqui Pessoal Do lado Já Já Vou Colocando Aqui E A gente Já Vai Fazer As Barrinhas Aqui Né Então Vou Nem Medir Aqui Pessoal Vou Cortar Pelo Rumo Aqui Vamos Ver Se Dar Vai Dar Três Barras Né Pessoal Essa Aqui Acho Que Eu Não Acertei Muito Não Que Vai Ficar Uma Pequena Né Mas Eu Vou Medir Melhor A Próxima Pra Não Sobrar Essa Barrinha Desse Tamanhe Aqui Né Pessoal Daí Eu Dei Uma Bagunçada Aqui Então O Certo É Medir Ela Pessoal Com A Trena E Cortar Assim No No Tamanho Certinho Né Dividir Aí Fica Perfeito Aqui Eu Deixei Mais Ou Menos Nesse Tamanho Pessoal Agora Que Eu Corto Fica Fica Mais Ou Menos Igual Né Olha Aí Vamos Cortar Todos Assim Né E É Aquele Sabão Ideal Pra Você Deixar Na Pia Pra Lavar Vasilhas Pessoal Esse Sabão Que Você Pode Embalar No Plástico Filme Já A Partir Do Momento Que Cortou Ele Você Embala No Plástico Filme Ou Arrum Um Balde Com Tampa Pessoal Uma Vasilha Com Tampa Que Cabe Todas Essas Varrinhas De Sabão Aí Você Coloca Nessa Vasilha De Plástico Ele Vai Conservar Essa Cor Por Meses Você Pode Guardar Por Meses Que Você Vai Ver Ele Não Perde Essa Cor Ele Não Muxa Se Você Deixar O Ar Livre Ele Vai Perder Essa Cor Aqui Vai Muxar Vai Ficar Assim Embranquiçado E Fazendo Assim Guardando No Balde Ou Plasticando Pessoal No Plástico Filme Ele Vai Conservar A Cor E Não Vai Evaporar Porque O Sabão Que Tem Álcool Ele Evapora Aquele Álcool E Ele Seca Então Se Você Guarda Num Balde Ele Não Vai Evaporar Esse Álcool Vai Ficar Perfeito E Olha Que Maravilha Bastante Sabão Então É Isso Eu Vou Contar Aqui Para Te Falar Quantas Barras De Sabão Deu Olha Aí Pessoal Já Cortamos Todas Eu Contei Deu Trinta Barras 33 Barras No Tamanho Que Eu Cortei Que Não Ficou Muito Certinho Não Pessoal Mas Ficou Perfeito Deu 33 Com sal Ele Espuma Vamos Lá Fazer Aquele Teste Vamos Testar Com Essa Barrinha Que Ficou Menor Como Vocês Virem Aqui A Água Não Tem Sabão Então Vamos Testar Aqui Fazer O Teste Para Ver Se O Sabão Com sal Oxigenado Espuma Olha A quantidade De Espuma Maravilhoso Então O sal Não Tira Espuma Ele Dá Muita Qualidade No Sabão Esse Sabão É Um Sabão Especial Olha Que Espuma Maravilhosa Receita Se Você Gostou Pessoal Dessa Receita Então Curte O Nosso Vídeo Compartilha Nas Suas Redes Sociais Compartilha Com Sua Família Com Amigos É Uma Receita Pequena Fácil De Fazer Barata E Fica Um Sabão Nota 10 Pessoal Então É Isso Muito Obrigado Até A Próxima Receita Pessoal Deus Abençoe